Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? E o nosso tema é o nosso tema diário do nosso canal, pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa. Vamos ver se essa pessoa pensou em você no dia de hoje? Você vai mentalizar essa pessoa e vamos saber se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Você vai mentalizar a pessoa, para trazer a energia da pessoa para cá, para a mesa de jogo, aonde nós vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. Lembrando, gente, que tem uma promoção no ar, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico, tá? A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Simples assim. Peço a vocês que compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, tá? E venham fazer parte da família Enigma do Oriente, tá bom? Olha, já de antemão também quero pedir que vocês sigam a gente lá no Instagram. O Instagram se chama Enigma do Oriente, o Instagram também está bombando, pessoal. E lembrando de novo, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço. Especialidade é uma reação amorosa. Afastei a opção 3, afastei a opção 2. Vamos na opção número 1, a pedrinha marrom. Pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa por você no dia de hoje. Será que ela pensou em você no dia de hoje? Mentaliza essa pessoa. Vamos ver se ela pensou em você no dia de hoje. Para você que fez a sua escolha, optou pelo montinho número 1, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Gente, aqui essa pessoa pensa e faz planos, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela está muito desconfiada, ela está com receio, entendeu? Por alguma situação e ela está fazendo planos, tá? Esses planos que ela está fazendo, se trata de planos aonde ela se distanciou de você e ela faz planos para poder voltar, entendeu? Eu vejo que ela não consegue esquecer o passado referente a você. Se a pessoa está com pensamento em você, ela quer um recomeço com você, vai demorar um pouquinho, mas eu vejo que essa pessoa vem para o seu caminho novamente. E ela vai vir trazendo uma espécie de estabilidade, uma nova oportunidade para vocês, tá? Para você que teve alguma coisa com essa pessoa já e, por aventura, vocês estão separados aí por alguma coisa que aconteceu, essa pessoa retorna para a sua vida. Para você que nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa está passando por um momento difícil, tá? Onde ela está se equilibrando para poder ter um novo relacionamento. E você faz parte dos planos dessa pessoa. Do modo em geral, para todo mundo, eu vejo que essa pessoa está com muita determinação, tá? Vejo ela se correspondendo com você, vejo ela se reaproximando novamente, tá? Vejo aqui que essa pessoa, ela está sofrendo, ela está buscando um equilíbrio, ela está brigando com ela mesma. Mas eu vejo que ela realmente vai conseguir uma estabilidade, por isso que ela vai retornar para os seus caminhos de uma forma melhor. Aonde ela vai trazer uma harmonia entre vocês, tá? E vejo que para quem está solteiro, uma grande possibilidade de um grande amor a caminho, tá bom? Se você está solteiro, está conhecendo essa pessoa e você não foi para frente esse relacionamento, você vai conhecer uma grande pessoa, tá? Um grande amor a caminho. Pode ser essa pessoa, tá? Que vai realmente te dar uma oportunidade para ser o grande amor da vida dela. Boas notícias vão vir para vocês, podem ter certeza. E para quem já se relacionou com essa pessoa, essa pessoa vai trazer uma estabilidade para você, tá? Veja essa pessoa se movimentando, movimento favorável para você, tá? E essa pessoa vai querer alcançar o objetivo com você. Por quê? Você traz uma estabilidade para ela, uma estabilidade que ela não estava tendo com ninguém. Sem você, essa pessoa fica com um caminho muito embaraçado, muita dificuldade no caminho dela. Muitas barreiras, tá? Você traz um certo equilíbrio para a vida dessa pessoa. Por isso que ela pensa em você, tem sentimentos por você, e a atitude dela vai ser realmente voltar para os seus caminhos. Porque aqui, gente, existem sentimentos, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 21997037548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Em especialidade é uma ração amorosa. Tenho uma promoção no ar por tempo limitado, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá, pessoal? A resposta é via gravação de WhatsApp, sem necessidade de marcar horário para esse tipo de consulta. Opção 2, a Pedrinha Azul. Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver? Para você que fez a escolha aqui da opção número 2, se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Pensou, sim, com muita atração física, com muito desejo, tá, gente? A pessoa te deseja demais. A pessoa acredita nos seus sentimentos e não vai desistir de você. Essa pessoa, ela vai te mandar uma mensagem, vai te ofertar uma estabilidade. Não perdeu o fogo da paixão por você. Essa pessoa quer um grande reviravolta nessa situação. Para muitos que estão afastados, estão bloqueados, essa pessoa vai virar essa situação aí. Vai fazer uma movimentação aonde quem está bloqueado vai ser desbloqueado. Quem está afastado não vai mais haver afastamento. Essa pessoa tem sentimentos por você. E ela vai trazer uma estabilidade, está fazendo planos para ter celebração ao seu lado. Vejo para a maioria das pessoas, essa pessoa fazendo um convite para ter um encontro íntimo com você, gente. Eu vejo essa pessoa querendo uma renovação nessa situação. A pessoa pensa demais em você, tem muito desejo e essa pessoa acredita que o momento é de sentar e acertar as coisas para a maioria das pessoas. Essa pessoa está com muita coragem de tomar iniciativa movida pelo desejo sexual que tem por você, tá? Essa pessoa tem paixão e, por essa paixão, ela vai se movimentar. Pode aguardar a movimentação favorável dessa pessoa em relação a você. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. especialidade é amarração amorosa. Bom, opção 3, a pedrinha branca. Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. Vem que vem. Bom, para quem fez a escolha aqui, para a opção número 3. Essa pessoa vai se movimentar, pensou em você. A atração é muito forte, muito desejo, trazendo novidades na sua vida. Essa pessoa volta para a sua vida com mais equilíbrio. Volta diferente. Vai querer uma segunda chance com você. Longe de você, essa pessoa estava em conflito com o coração partido. Perto de você, essa pessoa quer o mundo. Quer ter vitórias por rendição. Entendeu? Ela vai se render para poder ficar com você. Ela tem medo de te perder, por isso vejo você se dando bem com essa pessoa novamente. Essa pessoa tem muito amor por você, quer celebrar por você. Eu vejo que essa pessoa aqui pode ser para muitos que esse relacionamento se trata de um triângulo amoroso. Mas essa pessoa está jogando as cartas, está se rendendo a você. Você que dá desejo, você que traz ânimo para a vida dessa pessoa. Por isso eu vejo ela querendo reinício com você com muita paixão. E vejo ela com possibilidade total de finalizar alguma coisa com alguém. Ou seja, com a outra pessoa. Ela já está planejando isso para poder te assumir. Aqui é uma carta de relacionamento, gente. Essa pessoa querendo te assumir, tá? Querendo terminar com alguém, finalizar um ciclo para iniciar um outro ciclo com alguém. Ela está planejando estar com outra pessoa. Um relacionamento sério com outra pessoa. Adivinha quem é essa outra pessoa? Fica a dica, hein? Esse é o canal Enigma do Oriente. Não combino com a sua realidade. Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Especialidade e amarração amorosa. Promoção de consulta para quem não pode pagar uma consulta inteira. Respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Basta chamar no WhatsApp. A resposta é pelo WhatsApp, tá? Gravação de áudio. Não precisa marcar horário para esse tipo de consulta promocional. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Não precisa marcar horário para esse tipo de consulta.